Box 89, o aço Gravatar, criador-espositor Francisco Kessler-Fleck, conhecimento do caminhão Gravatar, Gravatar I, presidente Francisco Fleck. Passamos agora a formação do futebol com vencedores da categoria Master A, do futebol do Gratário 2, 2021. 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 A CIDADE NOVA 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 Tiro, cumprindo a parte do nosso departamento. Tiro, cumprindo a parte do nosso departamento. Tiro, cumprindo a parte do nosso departamento. Tiro. Tiro, cumprindo a parte do nosso departamento. 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 Pouco de decorrida. Notas do box 68 cavalo colorado. Notas do box 89 cavalo Picasso. Notas do box 68 cavalo colorado. E a média 13.167. Notas do box 89 cavalo Picasso. Foi penalizado por reações e a média 12.083. E aí E aí E aí